A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LEGS, ATÉ AGORA, ELA NÃO ATIVOU A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou aqui Vai lá, vai lá Eu já tô aqui Eu já tô aqui Eu já tô aqui Eu já tô aqui F***ing coasters! Você percebe que isso pode ser como... ...double tier, ou qualquer coisa? Você tem um bonus? Oh meu Deus, isso pode ser incrível! Ah, é a dor! Ah, eu não vou ser ungraceful! Olá, Dex! Olha na minha live, hein? Conhece o Chico? Ah, eu duvido vocês terem um Chico em casa, gurizada! Chama! Chama Chico! Chama Chico! Chama Chico! Oh! Apavorado, bichinho, coitado! Duvido vocês terem um desses em casa, gurizada! Olha essa papada, gente! Olha essa papada! Vou lá largar ele de volta! Ah! É, mano! Tinto muito, velho! Mas essa jogada foi muito de alto nível, velho! Ô, Leão! O que será dessa jogada aqui, mano? Essa aqui ninguém entendeu nada com o que eu fiz pra atacar o bicho nele, tá, velho? Mas essa jogada aqui foi de alto nível, tá, velho? Que limpa aí! Vamos vir fazer com o bicho nele, mano! Mano, mas que porra é essa, velho? Morreu! No final! Cara! Essa jogada aqui, mano! Web... Então, pessoal! Uma coisinha! Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente! Ative o sininho e se inscreva no canal! E até o próximo vídeo!